Oi, 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 oi É a nova geração da putaria Vai novinha, vai se solta Vai novinha, vai se solta Filha da puta, bate a chapa na piroca Vai novinha, vai se solta Filha da puta, bate a chapa na piroca Filha da puta, bate a chapa na piroca Gruta xereca na pica, que por dentro a pica some Xereca come, come, xereca come, come Gruta xereca na pica, que por dentro a pica some Xereca come, come, xereca come, come Xereca come, come, xereca come, come É a nova geração da putaria Vai novinha, vai se solta Vai novinha, vai se solta Filha da puta, bate a chapa na piroca Vai novinha, vai se solta Vai novinha, vai se solta Filha da puta, bate a chapa na piroca Filha da puta, bate a chapa na piroca Gruta xereca na pica, que por dentro a pica some Xereca come, come, xereca come, come Gruta xereca na pica, que por dentro a pica some Xereca come, come, xereca come, xereca come, come Hoje uma pra ela se envolver sem crise É a nova geração da putaria Pra mim você é o mais pica danado Xereca come, xereca come, xereca come Xereca come, xereca come, xereca come Xereca come, xereca come